Bom dia pessoal, bom para vocês que não me conhecem e nunca viu nenhum dos meus vídeos, meu nome é Marcos Laender e aqui no meu canal eu posto vídeos dando dicas e manutenções tanto de um Gol G6 2012-2013, também de um Celta 2002-2003, na oportunidade que eu tenho também faço vídeos de outros carros também e faço vídeos de unbox de produtos automotivos que trago da China, além do unbox, testo esses produtos também. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu carro, o carro que eu uso no dia a dia, que é o Gol G6 1.6, modelo 2012-2013, na versão City, tá? Antes de mais nada pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes, as coisas que eu coloquei nesse carro, as coisas que já vieram desse carro, que são adaptadas, tá? Mas, no que vocês estiverem precisando de outras informações mais precisas, vocês tem que recorrer aqui ao manual de instruções, tá? Porque isso aqui muda de versão para versão, igual o meu aqui é o City, tem a versão Trend, tem a versão Highline, tem a versão Comfortline também aí, que eu sei e outros aí que eu esqueci, né? Então, para mostrar aqui vocês o carro aqui, pessoal, já que eu mostrei o manual, vamos começar por ele, né? É esse aí que é o manual aí do Gol G6, né? O curioso aqui, não sei porque que a Vox coloca aqui, tem a data de fechamento, 10 de agosto de 2012, novo Gol, não sei porque coloca novo Gol, tem que ser no caso aí Gol G6, né? Visto que esse carro aqui, se você olhar de novo, agora já não é mais, porque já tem o G7 aí, né, turma? Então, esse aí que é o manual dele aí, é uma bíblia, né? Não tem condição de eu mostrar aqui tudo para vocês, as funções todas, porque não vai ficar aqui dois dias, né? No mais aqui mesmo é que os livretes de trânsito e manual de garantia, igual você já está acostumado aí a haver, né? Aqui no caso está o novo Gol e o novo Voyage. Aqui é as revisões de entrega, as revisões que foram feitas nele aí. Até 2015 aí foi feito revisões autorizadas aí em concessionário Volkswagen, né? Então, pessoal, vamos começar aqui pela porta, tá? Essa aí que é a porta aí do Gol G6. Se vocês notarem, tem um tampãozinho aqui, aqui vem o pino, né? No caso aqui não tem o pino, porque ele tem travas, né? Travas elétricas. Aqui é o puxador da porta. Mais para baixo aqui a gente tem um porta-trecos, né? Aqui é a maçaneta de abertura. E esse aqui é o botãozinho aqui de regulagem dos retrovisores. Se você colocar aqui na letra L, ele regula eletricamente aqui o retrovisor do lado esquerdo. No zero aqui ele não regula nada, está desligado. E no R ele regula ali do lado direito, né? Ok, turma? Deixa eu só pausar o vídeo aqui que eu estou sem bateria. Voltei, turma. Bom, para dar continuidade aqui nos retrovisores, o seguinte. Ele tem uma particularidade aqui, uma curiosidade, que se chama tilt-down. O que é isso? Você colocando aqui na posição do R, que é do lado esquerdo, e a você aqui acionando a marcha ré. Perceberam aí? Ele regula para você ter uma visão melhor para estacionar junto com o meio-fio. Você não subir no meio-fio ou não passear mais alto e não pegar na roda, tá? Tirou da marcha ré. Ele volta para a posição que você dirige e ir para a frente mesmo, normal. Essa aí que é a função tilt-down que tem aí no Gol G6 aí, tá? Turma, aqui agora vamos mostrar aqui vocês o volante do Gol G6. Aqui é a buzina. Essa versão aqui tem airbag, aqui tem a inscrição aqui airbag. Ele tem essa capa aqui, que foi eu mesmo que coloquei. Não ficou muito legal. Mas é um dos vários produtos que eu comprei aí da China, tá? Esse aqui eu não tenho vídeo mostrando esse produto, que na época eu não fazia vídeo quando eu coloquei. É só para proteção do volante mesmo. Então ele tem essa capa aí. Bom, aqui do lado esquerdo do painel aqui nós temos um difusor de ar. Ele fecha aqui nessa posição e você roda ele para regular, né? Nessa haste esquerda aqui, a gente tem os indicadores de direção. Aqui a gente liga, ó, nessa posição aqui, a luz e posições e o farolete, né? E as lanteras traseiras. Um outro toque que você liga o farol alto. Você empurrando a alavanca para o lado do painel, você obtém o farol alto. E puxando aqui para o lado do motorista, você tem o lampejo dos faróis. Outra coisa que ele tem aqui, se você apertar, quando você aperta os indicadores de direção, aqui ele trava. Se você fizer só isso aqui no ponto de travamento, ele vai piscar três vezes aqui. Isso aqui é uma função que muitos carros têm para você precisar de mudar de uma faixa aí para outra. E não precisar aí de travar a seta aí. Às vezes você esquece ela até ligada, né? O painel dele, pessoal. Aqui do lado esquerdo, nós temos aqui o contagiro. Tem luzes aí do EPC também, né? A luz da carga de bateria. E a luz do freio de mão, né? Mais para cima aqui, esse primeiro aqui, é a temperatura, o termômetro do líquido de arrefecimento, ou da água do motor. Agora, no outro lado aqui direito, é o marcador de combustível, o nível aí do combustível. Esse carro tem capacidade para 55 litros de combustível. Ele é frecuo, né? Tanto álcool como gasolina. E se vocês notarem que tem uma setinha aqui, ó, bem na bomba, é que marca que a tampa, a portinhola de abastecimento, é do lado direito. Por isso que tem aquela setinha ali que vocês estão vendo ali. É mais para baixo aqui, a gente tem um display, que marca a hora. Aqui no meio, é a quilometragem parcial, que você zera ela. Mais para baixo, é a quilometragem total, né? O que eu percorreu totalmente. Mais para baixo, tem a luz aí da pressão do óleo de motor. Esse botãozinho aqui é o reostato. O reostato, para quem não sabe, é a... Você regula a intensidade de luminosidade e luz aqui do painel. São três níveis que tem. E esse aqui, você zera ali a quilometragem parcial. E configura a hora aí, tá? Do lado direito, nós temos aí o velocímetro. E ali a luz da injeção. Eu vou desligar aqui o painel aqui, ligar de novo. Porque ali parece a luz do ABS, do airbag. E aqui a temperatura do litro de enfecimento. Isso quando acende, é porque o motor superaqueceu, tá? Quando acende, ele apita também. Tem um aviso sonoro. É... Outra particularidade dele aqui também. Eu vou tirar a chave aqui para vocês verem, que eu estava esquecendo. A porta está aberta. Se eu deixar a luz de posição ligada, ele avisa, ó. Tem um aviso sonoro, tá? Tanto farol ou farolete está ligado. Isso aí, né, pessoal? É muito bom para hoje, porque tem essa lei do farol aí, né? Então ajuda bastante. É, pessoal, aqui na alavanca do lado direito, nós temos aqui os comandos dos limpadores, né? É, se você puxar aqui para o lado do volante, para o lado do motorista, você tem o esguincho. É, deixa eu parar aqui. Para cá, ele volta, ele tem uma limpagem rápida. A primeira posição é um temporizador. E as demais, a primeira velocidade e a segunda velocidade, tá? Aqui nesse botãozinho que a gente aperta aqui... Ele... Vou colocar aqui, não está acendendo ali, não. Eu não sei por que não acendeu, talvez ele tenha queimado até... Depois eu vou olhar aqui. A gente liga aqui, tem o... Acende ali no painel a... O desembaçador traseiro. Mas não está acendendo aqui. Depois eu vou até olhar aqui, até bom, olha... O Xang deve estar com o fuzil queimado. É... Uma curiosidade que tem aqui nesse... Nesse... No esguincho aqui, é o seguinte. Nessa coisa... Ah, para você ligar... O limpador, o desembaçador... O limpador, né? Traseiro. Eu deixei ele lá na... O braço levantado para eu não arranhar o vidro. Aqui, ó. A primeira posição ele liga. E se você apertando aqui para o lado do painel... Ele vai esguinchar a água, tá? Agora, uma curiosidade dele é o seguinte. Deixa eu desligar aqui o painel. Se você... Deixar aqui, por exemplo, na... No temporizador ligado. E ligar... Eu vou ligar a macharré. Ele automaticamente... Ele aciona a palheta lá. Até mesmo ela estando desligada aqui. Então ele tem essa curiosidade, tá? Passando mais para o centro do painel, turma. Nós temos aqui no centro aqui mais dois difusores de ar. Aqui é o botão do pisca-alerta, né? O luz e a advertência. Esse botãozinho aqui é para... É para você travar os vidros traseiros, tá? Caso de alguma criança estiver andando lá atrás, você trava. Você liga aqui, quando está ligado assim, ó. Que acende um ledzinho. Lá atrás não funciona para os passageiros, nem para as crianças. Aqui é o... A tecla do... Do vidro traseiro esquerdo e aqui do direito, né? Esse aqui é o botão de farol de milho. Esse botão aqui não é original. Ele fica vermelho e quando você aciona aqui e liga, ele passa para verde. Ok, turma? Esse farol de milho não é original. Ele já veio aqui, comprei com o carro já, tá? Esse aqui é o rádio dele, né? Rádiozinho da Aquarius aí. Somente um... Tem só a entrada USB mesmo, auxiliar e rádio. Mais para baixo aqui, turma, é o comando aqui dos... Ar-condicionado, né? Da ventilação e a distribuição de ar. Aqui é... Fica no frio. Aqui o quente. Aqui a velocidade dele. Aqui distribuição para a cabeça, para os pés. Pés e para-brisa e para o para-brisa. Aqui é o botão que liga o ar-condicionado dele. E aqui... Aqui acende o LED quando está... Deixa eu ver se vai acender aqui. Aqui acende. E aqui é a recirculação de ar. Curiosamente, a recirculação de ar não funciona nem quando você... Passa para desembaçar o vidro ali, né? O para-brisa. Ok, turma? Bom, passando mais para baixo aqui, ele tem esse porta-treco. Aqui embaixo aqui. Juntamento do lado aqui, ele tem uma tomada de 12 volts. Mais para baixo aqui é outro porta-treco. Vocês estão vendo aí? Tem caneta, tem... Carregador de celular. Aqui tem um porta-copo duplo. Esse aqui é o câmbio dele. É o câmbio manual de 5 velocidades. Para você acionar a marcha ré, você tem que afundar. Quando está no neutro, você afunda e joga aqui para o lado do primeiro. Para se obter a marcha ré. Aqui é a alavanca do freio de mão. Essa é a alavanca do freio de mão dele. E mostrando aqui para baixo. Aí são os pedais dele de freio, acelerador e embreagem. Aqui para o lado esquerdo aqui, nós temos a alavanca de abertura do compartimento do motor, do capô. Esse aí que são os bancos dele. E ele tem aqui, do lado do motorista, ele tem essa regulagem de altura. Deixa eu voltar aqui para dentro. Para me mostrar para vocês aqui o para-sol dele. O para-sol dele aqui tem um espelho de cortesia. Uma inscrição aqui do Vox Varser, um telefone. E aqui uma instrução aqui para o desempenho do ar-condicionado. Essa aqui que a lâmpada interna eu só tenho aqui. Tem essa lâmpada aqui do lado esquerdo e do lado direito. Eu tenho como se aqui é a luz de leitura, acho que é a lâmpada de leitura que se chama. E aqui ao centro, com a porta aberta, totalmente ligada. E desligado. Tem também aqui um botãozinho aqui para as funções do alarme, mas eu não sei nem mexer aqui direito. Eu ainda nem olhei no manual como é que se dá essa função aí. E do lado do passageiro também, o palaçol aqui tem um porta documentos. E aqui um espelho aqui, mas não tem a... ele não fecha. É aberto direto aí. Bom, deixa eu pausar o vídeo aqui para eu me passar lá para trás. Aí tá, turma. Essa aqui é a porta traseira dele. Praticamente igual a porta também da frente, né? A maçaneta. Aqui tem a tecla para acionar o vídeo elétrico. Aqui também tem o porta objetos. O banco do motorista dele não tem uma bolsa, mas do passageiro já tem. Você quer carregar uma revista, até mesmo manual de instruções. É, eu esqueci de falar aqui também, o cinto de segurança dele aqui tem um regulagem de altura. Mas eu não estou conseguindo regular também não. Pessoal, eu não mostrei para vocês aqui o retrovisor dele. É normal mesmo, tá? Não é aquele fotocrômico. E aqui é os bancos traseiros dele. Ele tem apenas dois encostos de cabeça aqui. O do meio, tem algumas versões mais novas, tem. Esse aqui não tem. O cinto de segurança traseiro dele é de três pontos aqui na... Para quem vem do lado da janela, já no meio é abdominal mesmo, tá? E ele também tem essas alças aqui. De segurança. No caso dessa aqui, eu fui eu que adaptei. Ele tem um porta cabide. Eu tinha um desse aqui lá em casa, lá e coloquei. Do lado de cá já não tem. Essa aqui é original, aquela lá. Apesar que essa aqui é original, mas só essa aqui que é adaptada, tá? Bom, deixa eu passar ali para a frente do carro ali. Para o lado do passageiro. Aqui na porta do passageiro também é a mesma coisa, né? Tem a tecla, tem o puxador, porta-objeto, a maçaneta e a tecla aqui que é só uma só para regulagem do vidro. E o banco do passageiro aqui já não conta com a regulagem, né? De altura, igual tem no motorista. Aqui no painel do lado de cá, aqui do lado direito, tem também esse difusor de ar. Aqui vem o airbag dele, ó, que é inscrição airbag. Isso aqui é só uma capa por cima. Esse aqui é o porta-luva do G6. Ele é bem pequeno, tá? Não cabe muita coisa. Por isso que eu nem gosto de deixar o manual aqui, porque senão não cabe nada. Ok, turma? Bom, acho que por dentro é só isso. Ah tá, eu esqueci de... A chave dele é uma chave canivete. Tem a função de fechar. De abrir e de abrir aqui a tampa do porta-mala. Lembrando que em algumas versões, quando não tem a chave canivete, a porta-mala abre por aqui, ó. Tem uma tecla aqui que abre e tem a abertura elétrica do porta-malas aí. Deixa eu pausar o vídeo para nós mostrarmos lá dentro, quer dizer, lá fora, o compartimento do motor. Então, turma, esse aqui que é o capo por dentro aí do Gol G6. Aí é a visão do motor. Esse motor aqui é um Volkswagen EA111. Muito polêmico esse motor, né, turma? Diga-se de passagem. Ele tem... A potência dele é 101 cavalos abastecido na gasolina e 104 cavalos abastecido no álcool. E um torque de 15,4 a 15,6 kgf de torque aí desse que tem esse motor aí. Bom, vamos mostrar aqui algumas coisas que tem nele. Aqui é a vareta da medição do óleo. Aqui se dá o reservatório de partida a fria. Esse aqui é o reservatório da água do radiador, o líquido de enfecimento ou o reservatório de expansão. Aqui é o máximo dele aí. Aqui é o reservatório do óleo da direção hidráulica. Aqui é a tampa do abastecimento de óleo do motor. Aqui que abastece o óleo do motor dele. Aqui é a bateria. A caixa do filtro de ar. O reservatório da água do limpador do para-brisa, né? E mais aqui para baixo aqui é o reservatório do fluido de freio. Tá, pessoal? Então essa aí é a visão aí do motor aí do Gol G6 1.6. A versão 1.0, o fio de ar já é mais para cá aqui. Ok, turma? Deixa eu pausar o vídeo e a gente vai mostrar o carro por fora. Então, pessoal, vamos começar aí pela frente, né? Essa aí que é a frente do Gol G6, versão City, tá? Juntamente é a gradinha dele. O cinto da vox ao meio. Aí para baixo é o farol de milha. Igual já falei antes, o farol de milha é adaptado, ele é paralelo, não é original. Então, o farol dele, a luz principal é aqui. Aqui embaixo aqui é o farolete, né? E aqui é a seta. Em outras versões aí, Trend, as parábolas dele são diferentes, né? Ele tem dois refletor. Aqui é a seta e o farolete fica junto com o defletor aí. Então, essa aqui é uma versão diferente. Tem duas versões de faróis aí do Gol G6, tá? Dando a volta aí para mostrar o carro. O retrovisor dele é esse aí mesmo, não tem. Algumas versões tem o pisca aí no entregado do retrovisor, esse aqui não tem. Esse aqui, pessoal, ele tem essa função aqui que eu não mostrei ainda na chave. Do alarme. Agora ele não quis levantar. Você segura, ele levanta os vidros. E tem essa versão aqui, na hora de você abrir, você continua segurando e ele levanta os quatro vidros. Olha o que ele dizia, abaixa os quatro vidros, né? É uma versão aí conforto. Os pneus dele, pessoal, a roda dele é original. É a roda de ferro aí com calotas, né? E a original dele é... 1.757014. Eu, na oportunidade, eu estou usando um pneu 1.857014. Achei um pneu mais barato aí para colocar no lugar dos originais aí, tá? Por isso que eu estou usando esse pneu aí. Essa versão, se, pessoal, o retrovisor, essa capa do retrovisor e nem as maçanetas, não vem pintado, tá? Eu já comprei o carro assim, já vem pintado. Não está com a pintura muito boa. Se você notar aqui, está até descascando. Depois vai ser... Eu vou ter que dar a repintura aqui, né? Eu tenho o hábito, pessoal, de usar o carro quando o carro está desse jeito aí, pequenos arranhões. Eu não costumo arrumar. Tem gente que é chata que arruma. Eu não arrumo, porque eu tenho a tese, né? Isso é tese minha. Alguém pode vir cá e arrumar, alguém vir cá e bater de novo aqui e arrumar à toa. Bom, isso aí é pensamento meu, né? Aí é o teto dele, pessoal. Essa versão também não vinha com essa antena de teto, tá? Essa antena aqui foi eu. Eu comprei... Em desmanche, né? Em ferro velho. Eu comprei o... Todo original. Fui lá e peguei o original. Tanto isso aqui, essa base, como o chicote todinho. Já passei tudo por dentro. Essa hastezinha aqui, ela não é original dele mais. Porque a original descascou tudo. E eu comprei essa anteninha aqui no site AliExpress, tá? Não tem... Ela é uma anteninha diferente. Bom, mas não sai também, não. Da WRC. Ela é menor e tem um acabamento melhor. Ok, então? Deixa ali, depois eu coloco ela. Vou passar aí pra visão traseira do carro. Essa aí que é a traseira dela, a lanterna. O cinto da WRC ao centro. A inscrição 1.6 aqui do lado esquerdo e a inscrição 1.6 e do lado direito. Esse adesivo aqui também é outro que eu comprei lá no site AliExpress. Esse adesivo aqui é da... Ele vem da marca aí... Wolfsburg Edição, né? Costuma vir nos carros da marca. Ele vem... Já veio aqui no Logos, Wolfsburg. Ele vem também naquele Fusca 2003, o último que saiu do México. Tem esse adesivo aí. É relacionado à marca. Essa versão que não vem com esses rodo de gato aqui no para-choque. Isso aí é adaptado. A gente compra o original quebra. E ele coloca... Com... Aquelas fitas dupla flasso, né? Então na oportunidade eu fiz isso aí. Ok, tu? Essa aí é a outra lateral. Aqui a tampa, né? Do... Do tanque de combustível. Aqui também vem uma... Uma adesiva aqui, uma etiqueta. Pra você ver aí a pressão dos pneus, né? Pra calibragem dos pneus. A abertura do porta-malas, gente. Ou você abre por aqui mesmo, pela chave. Ou você aciona aqui o controle remoto aqui da chave. É... Outra curiosidade aqui que eu deixei de falar. Quando a chave estiver na ignição. Se você apertar aqui com ela na ignição. Ela não abre. Você tem que desligar o carro e tirar a chave. Pra abrir aqui a tampa do porta-malas, tá? É por isso que faz falta. Tinha que vir além desse aqui. Tinha que vir lá no painel também. Junto com os botões do... Dos vidro elétrico. O abertura do porta-malas, né? Ficava mais fácil pra gente. Bom, essa aí é a tampa traseira aí dele. Aqui tem uma cobertura aqui pra tampar aqui os mecanismos do... Do limpador do vidro traseiro. Aqui tem um puxador pra você puxar ela. Aí a visão aí do porta-malas dele, ó gente. O porta-malas desse carro... Tem capacidade de ir pra 285 litros, pessoal. É pequeno, né? Se você for viajar aí com... Mais pessoas em malas aí, ele fica... Você fica bem complicado. Isso aqui é a chave de prender aqui o... O estepe. E o estepe dele é aqui embaixo, aqui. E curiosamente também, ele tem um... Uma espécie de papelão, um chapatex, não sei. Acho que parece que é um chapatex. No formato da roda, né? Pra não ficar afundando aqui... Junto do estepe. E aí tá o estepe dele, ó. Desse lado aqui, pessoal, vai... O triângulo de sinalização, ó. Preso aqui, ó. Tem um carrapiche aí pra... Prender ele aí. E a gente tirou o estepe. E aí tá o macaco... E a chave de roda dele. Ok, pessoal? Então, turma. Aqui dentro aí, nós vamos ficar por aqui mesmo. É... Agora... Eu vou esperar ficar aí de noite aí, pra gente ver o painel e a noite aí. Se eu lembrar de mais alguma coisa aqui, eu vou... Editando mais aqui no vídeo. Então, até daqui a pouco aí. Voltei, pessoal. Voltei e agora está bem à noite, né? Bem à noite mesmo. Já são quase 11 horas. E pra gente ver aí como é que fica a iluminação à noite. A visão que você vai ter aí do painel do Gol G6 à noite, tá? Então, esse aí é o painel do Gol G6 à noite. A visão que você vai ter dele aí, tá? É... Outra coisa que eu ia falar pra vocês, pessoal. É... Mais cedo, né? Vocês viram... Eu tive... Achei que eu me... Aqui o desembaçador do vitraseiro estava estragado. Estava com o fuzil queimado. Mas não estava, não. É porque... Ele só funciona com o carro ligado. Com o motor ligado. É... Eu não vou ligar aqui e aqui agora, porque... Já tem pessoal na casa dormindo aqui, então é bobagem eu ligar aí, tá? Então, mais uma curiosidade aí do carro. Eu não sabia disso. Eu achei que ele funcionava somente com a ignição ligada e não. O carro também tem que estar ligado. É... Essa aí que é a grafia, né? Do painel à noite. É outras iluminação que tem nele aqui. É aqui no... No controle aqui, né? Esse botão de controle do retrovisor. Aqui também nas travas e no... Nas teclas do comando do vidro elétrico. Na luz e advertência. Também nos controles... Nos comandos aqui dos vidro traseiros, né? Tem um... Aqui é do rádio. E os comandos da ventilação também. Essa iluminação. Aqui na tomada dos volts não tem iluminação. Não sei se tá queimado ou... Não lembro, mas eu acho que não tem. Se eu tiver enganado isso, se eu tiver, você pode falar aí. Pode deixar no comentário. E também ilumina aqui no... Na tecla do... Do... Da porta do passageiro. E nas portas traseiras também. É somente isso aí, pessoal. Deixa eu ligar aqui... A ignição pra mostrar pra vocês... O reostato, né? A função do reostato, ó. Primeira... Segunda... Terceira mais forte. Isso aí que é a função do reostato. Ok, turma? Então é assim, pessoal. Estamos chegando mais no fim de outro vídeo aí. Tá? Esse carro aqui, pessoal. Especificamente esse carro. No caso dele ser meu. Qualquer outra informação... Que você estiver precisando... Eu posso dar com mais detalhes. Porque... É a gente que é o dono. A gente dirige. Então a gente sabe, tá? Eu não vou dar muita opinião aqui nele aqui. De repente eu faço outro vídeo. Dando opinião de dono, tá? Mais pra frente eu posso fazer outro vídeo. Falando os pontos positivos. Os pontos negativos. O que eu achei do carro. Já tem quatro anos que eu já estou com ele. Então... De repente... Fiquei pro outro vídeo. Isso aqui mais é a apresentação do carro. E curiosidades aí também dele, né? Então se você quiser opinar aí pelo... Pelos comentários aí desse vídeo. Você pode opinar. Pode deixar alguma coisa que eu deixei de falar também. Às vezes... Às vezes... A gente esquece, né? É normal. Então você pode estar opinando aí. No mais, pessoal. É isso aí. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que os vídeos tenham ajudado de alguma forma. Desde já agradeço a todos que assistiram o vídeo. Principalmente os que ficaram comigo aqui até no final. Espero o like de vocês. É importante. Espero também a sua inscrição aí no canal. Fiquem todos com Deus. E espero vocês aí no próximo vídeo aí. Valeu, turma. Tchau.